Ou isto ou aquilo. Cecília Meireles. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. E quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce. Ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo e eu vivo escolhendo o dia inteiro. Eu não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou se fico tranquilo. Mas eu não consegui entender ainda o que é melhor. Ou isto ou aquilo.